Solicito às deputadas e deputadas que façam o registro biométrico. O presidente nos tem no parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura dada da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. O presidente, tendo em vista a legislação em rigor, recomendo aos parlamentares, convidados participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza, promovido por essa casa, que evite o uso de materiais e a realização de pronunciamento que aborde termos eleitorais ou caracterize pedido de voto. A presidência acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 2.249, de 2024, em turno único, qual designou como relator o deputado Oscar Teixeira, e do Projeto de Lei nº 1.085, de 2023, da qual designou como relator a deputada Ana Paula Siqueira. Passa a primeira fase da hora do dia e compreende a discussão e a votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 3.29, de 2023, em segundo turno, de autoria do deputado Ricardo Campos, que confere ao município de Mirabela, utilicidade estadual de Carne do Sol. Indago a deputada Ana Paula Siqueira, está em condição de admitir seu parecer. Sim, presidente. A palavra do deputado Ana Paula Siqueira. Aparecer para o segundo turno do Projeto de Lei nº 3.29, de 2023. De autoria do deputado Ricardo Campos, a proposição e análise confere ao município de Mirabela o título de capital estadual da Carne do Sol. O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Desenvolvimento Econômico. Aprovado no primeiro turno, na forma apresentada, retorna a proposição a esta comissão para receber parecer de segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 13º, D, do Regimento Interno. O projeto, sob comento, pretende conferir ao município de Mirabela o título de capital estadual da Carne do Sol. O município de Mirabela, situado na região norte de Minas, a 64 km de Montes Claros, tem em seu território mais de 20 açougues que comercializam em torno de 12 toneladas de carne por semana. A Carne do Sol é muito valorizada por produtores e comerciantes de Mirabela, que organizam sua cadeia produtiva. Há mais de 20 anos, a Carne do Sol de Mirabela possui registro no Ministério da Agricultura e se tornou uma marca da região. Sua produção ocorre sem uso de conservantes e outros aditivos químicos. Há mais de 80 anos, e com infraestrutura adequada às boas condições sanitárias, tem uma qualidade reconhecida na região, no Estado e nacionalmente. Conforme nos manifestamos no primeiro turno, a formalização do reconhecimento do município de Mirabela como capital da Carne do Sol reforçará o título já disseminado informalmente, o que contribuirá para o desenvolvimento da atividade econômica e do turismo, bem como a geração de mais emprego e para o desenvolvimento econômico do município. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 329 de 2023, no segundo turno, na forma apresentada. Este é meu parecer, professor. Em discussão, parecer. Em certa discussão. Em votação, parecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como exposto. Aprovado. Passa a segunda fase da hora do dia e cumprindo a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 8.054, 2024, em turno 1, que requer que seja formulado voto e congratulação com a cervejaria urbanos pela conquista de quatro medalhas de World Beer Wars, em 2024, um dos mais importantes concursos de cerveja do mundo em Londres. Autor, deputado Antônio Carlos Arantes. Em votação, requerimento. Deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Deputado de Autoria da Comissão de Administração Fúria, requer que seja formulado voto e congratulação com a Associação Comercial Agropecuária do Serviço de Varginha, pelo seu centenário. Em votação, requerimento. Deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 8.322, 2024, deputado Lucas Lasmar, que seja formulado voto e congratulação com Silvio Suárez Nazaré, sua notável trajetória e suas relevantes contribuições com o Estado e o País. Em votação, requerimento. Deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento do deputado Ulisses Gomes, que seja formulado voto e congratulação com Orly Gomes Machado, por sua indicação pela 32ª vez na edição do Prêmio Mérito, empresarial Federal Minas. Em votação, requerimento. Deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento da deputada Ana Paula Siqueira, requerimento 8.553, 2023, deputada Ana Paula Siqueira, que quer que seja formulado voto e congratulação com a Serraria Artesanal, pelos 57 anos de existência, na prestação de serviço do ramo de Serraria e Marcenaria em Belo Horizonte. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Sobre a mesa, apareceu de redação final do projeto de lei nº 607, de 2015, que declara de utilidade pública a Associação Comercial Empresarial de Acerburgo, com sede no município de Acerburgo. Em discussão, apareceu. Se essa discussão, em votação, apareceu. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Faço a terceira foto da Azulge, e cumprimento de recebimento de discussão e votação de proposições. Sobre a mesa, requerimentos. Vou receber os requerimentos e já colocar em votação. Requerimento da Ana Paula Siqueira, que requer que seja realizada audiência pública para debater a importância dos representantes comerciais para o desenvolvimento econômico do Estado. Requerimento do deputado Oscar Teixeira, seja formulado voto com controlação com a drogaria Minas Brasil. Requerimento do deputado Oscar Teixeira, que seja formulado voto com controlação com a Associação Central de Fruticultores do Norte de Minas. Requerimento do deputado Oscar Teixeira, que seja formulado voto com controlação com o queijaria Chordó, da pessoa do proprietário Marcelo Caíca, e Sara Maurício, pela relevância da produção do queijo artesanal no município de Catuti. Requerimento do deputado Oscar Teixeira, que seja formulado voto com controlação com a Associação de Artesões Reciclados de Janaúba. Requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes, que seja formulado voto com controlação com o Plansul, Planejamento da Construtoria, da pessoa de Roberta Leone. Em votação os requerimentos, em votação os requerimentos, cada um por sua vez. Deputados que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Dá-lhe aos deputados que querem fazer uso da palavra. Gostaria, presidente. Com a palavra a deputada Ana Paula Sequeira. Primeiramente, bom dia a todos e todas que estão nos acompanhando. Bom dia, presidente, deputado Roberto Andrade, nosso colega deputado Vitório Júnior. É uma alegria estar de volta aqui na comissão, organizando os nossos trabalhos nesse restinho de ano de 2024. Mas eu queria aqui repercutir, agradecer aos meus colegas deputados pela aprovação do meu requerimento, requerimento de número 8.553 de 2024, que formula votos de congratulação com a serraria artesanal em Belo Horizonte, pelos 57 anos de excelência na prestação de serviço. Faço aqui o agradecimento na pessoa do senhor Maurício Martins Xavier, que é proprietário da serralheria artesanal, que também atende, aqui em Belo Horizonte, mais de meio século de vidas dedicado à produção de qualidade na serralheria, fazendo grades para grandes empresas, para várias residências, cuidando dos corrimões para poder facilitar o processo para as pessoas idosas, construindo móveis também. todo esse trabalho que gera emprego, gera oportunidade para as pessoas, garante a produção de qualidade, faz parte do desenvolvimento da nossa cidade, de Belo Horizonte e de toda a nossa região metropolitana. Então, eu queria aqui agradecer aos deputados pela aprovação desse voto, de congratulação à serralheria artesanal, e deixar aqui o meu abraço para o Maurício Martins Xavier, juntamente com toda a sua família, porque nós estamos falando aqui de uma família, de uma empresa familiar, mas que com muita dedicação, com muito respeito e com muita luta, vem há mais de meio século se dedicando à entrega de serviços de qualidade à nossa população. Então, eu quero aqui agradecer aos meus colegas deputados pela aprovação desse nosso requerimento. Muito obrigado, deputada Ana Paula Siqueira. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos.